Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blikestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Estou aqui no começo do vídeo só para falar para vocês e deixar um aviso aqui. Se você quer participar aqui dos melhores momentos do canal, quer aparecer, sua jogada quer estar aqui, então manda sua jogada para este e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Este e-mail. E tem alguns lembretes para vocês, alguns avisos. Para aparecer aqui no canal, seu clipe, sua jogada tem que ser boa, tem que ter um áudio bom e tem que ter imagem boa. Não adianta me mandar uma coisa com a qualidade extremamente baixa que não vai aparecer, galera. Infelizmente, se não, perde o tesão todo de assistir o vídeo e isso piora tudo. Vou pedir outra coisinha para vocês, se inscreverem no canal, porque muita pessoa assiste os vídeos aqui todos os dias, mas não é inscrito no canal e isso prejudica bastante, galera. Deixe seu like, se inscreve aí no canal e bora para o vídeo. E aí, porra, porra. O que é o caralho? Tira a mão daí. Tem kit pro tóxico, Bidote. Ué? É, sabe, Bidote. É um filho, viu? Ué, pergunta titã. Porra, tira a mão do monitor do papai, caralho. Se você virar essa porra, vai tomar no porradão que eu vou virar a tua cabeça. Que isso, cara? Tá chorando um pouco, se eu te bati? Porra! Caralho! O moleque, ele largou isso, mas eu assisti o moleque. Que... Funda! Funda! Estou lá! É, gente, ele tá me bangando, ô. Foi mal, viado. Difusando, difusando. Aí, ô Gilson! Ah, não! Meu Deus, homem! Gilson, você não fez isso! Não, os caras têm que rir mesmo. No, alemão. Só deita. Passa a peicinha aí. Uá? Tô tirando o Zang, velho. Ah! Não é possível. Ah, não pode xingar, né, Jess? Vou ficar amando pra galera. Vou procurar o Secret, velho. Baby, eu tô virando. Tem metrô já. Tá, tá lá. Que isso, velho. Baby. Ah, no bombe, embaixo da racha. E aí? Até lá. Tem NILBA, tem NILBA, tem NILBA No highlight Opa Eita Tem um Ai Perdão ali irmão Tava liga Tava liga Tava liga, ergui O meu comeu meu lanche aqui mãe Sai fora meu, vai Vai tio Não acredito já, ela comeu o Mc Donald Puta, ela comeu o Mc Donald mano Puta que pariu, vem aqui tio Pera ai mano Agora você vai, todo mundo vai ver você tio Sem maldade jão, olha ali ó Pra câmera ali, pra todo mundo ver você tio Subiu em cima da minha cama e comeu o Mc Donald jão Cê tá pensando que cê é quem tio? Tô falando com você jão Como é que cê subiu em cima da cama e comeu o Mc Olha aqui tio, Mc Donald jão Tava no molarica tio Aí mãe Sem maldade, cê vai fazer um corre Vai se virar pro... Ouvir o de pirangas Magis pra cidade De um povo herói Cobrado retumbante No sol da liberdade As fugir dos brilhos No sol da pátria Nesse instante Seu peio Dessa igualdade Conseguimos conquistar Teus braços fortes Em teus seios Ó liberdade Desafio nosso preto Proveito a vova morte Ó pátria amada Idolatrada Salve salve Brasil de um sonho intenso Do raio vivido De amor e de esperança Essa terra desce Sem teu famoso Sorriso inímpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É bela sorte De papo Vivo do colossusso Meu teu futuro Sai azul caralho Melhor flash do Brasil 3 CT 3 CT Só de medo Nossa Boa Tchau, tchau. Tchau, tchau.